Entendem o nosso cabelo, a ver nem tem cabelo Preciso nem falar, né? Obviamente Isso é uma grande mentira É mulher, mais um vídeo da semana do cabelo Pra comemorar os 400 mil inscritos aqui no canal E se você é novo ou nova por aqui Já se inscreve no canal, só clica aqui embaixo A inscrever-se, assim você vai fazer parte Esse canal é maravilhoso Rumo a 500 mil inscritos agora E nesse vídeo aqui eu vou lhe mostrar os mitos Sobre o cabelo cacheado, crespo e ondulado Porque o povo adora falar uma coisa sobre o nosso cabelo A ver nem tem o nosso cabelo A ver nem tem cabelo cacheado E quer botar reto no nosso cabelo Então vamos desmistificar essa aí Simbora Quem tem cabelo cacheado não pode ser loia Não pode mesmo, não tem esse brilho Não tem essa seduzidade Não tem a malemolência Não dá, vai lizar o cabelo com certeza Preciso nem falar né Obviamente isso é uma grande mentira Que por muito tempo Muita gente achava que era verdade Mas uma coisa é certa Requer mais cuidado do que com cabelos lisos sim Porque o nosso cabelo é naturalmente mais ressecado A descoloração é uma agressão É uma química, não vai ressecar o seu cabelo E aqui no canal eu expliquei como que eu faço Minhas luzes, onde eu faço, qual a cor Como recuperar se o seu cabelo alisou Como botar os cachos mais rápido Como recuperar se o seu cabelo ficou muito ressecado Emborrachado, partido Tudo isso já tem aqui no canal Eu vou ligar aqui na descrição do vídeo pra vocês E nos cards também E vocês sempre me perguntam Como que eu matizo meu cabelo Qual matizador que eu uso E eu uso muito Essa linha aqui tá toda suja, coitada Porque eu uso demais, de verdade Tá tipo assim, pela metade Que é o Loura Absoluto de Miele O shampoo já acabou, inclusive Mas, assim, de todos que eu já usei É uma das vezes que eu uso de cabelo mais matizado Que tira mesmo o amarelado e o laranjado Então se tu é Loura, lisa, crespo, mudolada, cacheada Qualquer tipo de cabelo Pode usar sim E vai tirar o amarelado do seu cabelo Muito rápido e muito fácil Não, nunca passei pela transição não Porque meu cabelo sempre fica assim Tipo como? Tipo lindo, sabe? Maravilhoso Mas, se eu me falar que se você usar o cabelo cachado Ele fica cachado a transição É só usar o creme pra cabelo cachado Pega esses 3B, 4C, 2A Vê o numerozinho aí E volta o cabelo cachado Certeza Muito mito Por quê? É ideal que você use produtos pra cabelo cachado? Sim Porém, na transição capilar O seu cabelo mais precisa de cuidado Independente da função do creme Se é pra cabelo cachado, crespo, ondulado Você precisa nutrir, hidratar e fortalecer esse cabelo Por isso que é ideal que você faça um cronograma capilar Pra poder cuidar do seu cabelo que tá crescendo Pra ele cresça forte e saudável Um exemplo é essa máscara concentrada Que ela é tipo assim, realmente concentrada A bicha é a nutrição poderosa mesmo E se um cabelo cacheado e crespo ondulado já é ressecado Um cabelo na transição que tá vindo ali de recurso de química é mais ainda Então é muito bom que você invista numa máscara nutritiva Pra ir no banho mesmo, você ir usando todo dia pra se for lavar Pra ir nutrindo o seu cabelo enquanto ele vai crescendo mais forte e saudável Então durante a transição você pode usar, sim, produtos que não são específicos pra cabelo cacheado Principalmente máscara, hidratação, inscrição de cintura caseira Enfim, tudo pra cuidar do seu cabelo, tá liberado Mais um produto que realmente ajuda muito pra quem tá na transição capilar É usar ativador de cacho Porque ele vai, como o nome já diz, né querida Ativar o seu cabelo cacheado Ativar a formatação do seu cacho Ele serve tanto pra quem não tá na transição Mas pra quem tá em transição Ele é bom porque O cabelo que ele tá com química ainda Ele vai ajudar a dar uma definida maior Não tem produto que cacheie a parte alisada Você pode texturizar, você pode diminuir o fator de alisamento dele Mas enrolar pra ficar igualzinho ao seu cabelo natural Não tem esse produto Mas esse ativador aqui, ele é muito bom Ele rende muito Porque ele é bem concentrado Ele tem caratina, óleo de karité Ele é bem oleoso Então pra cabelo, não oleoso pesado, sabe? É um oleoso que nutre Então pra cabelo ressecado ele é maravilhoso Eu gosto de aplicar ele no final da finalização Só nas pontinhas Que são as partes mais danificadas do loiro Geralmente vai ficando mais fino Então eu gosto de ameaçar o cabelo de novo Com um ativador de cacho Pra dar definição a essas pontas Ah, minha, se tu quer diminuir o volume Que o cabelo quase sem encaixa nenhum Tu bota muito creme Mas não tem muito creme bem Tipo assim, um pote inteiro Bota na cabeça inteira E deixa bastante creme Muito molhado também Que é bom Antes que diminui muito o volume Fica só vendo Isso que funciona, é não? Isso é um grande mito Se você aplicar muito creme Seja ele mais leve ou mais denso Você vai emplastar o seu cabelo Vai ficar, sabe? Pesado Melequento Vai demorar de secar E pode ser que ele nem forme o cacho Ele fique tão pesado Que ele nem forme o cacho Se você quer diminuir o volume do seu cabelo O que eu indico é utilizar um creme mais grosso Que tenha uma densidade maior Que seja mais encorpado E aí você vai fazer uma finalização Que dê mais definição Porque caixas definidas Normalmente tem menos volume Então você pode fazer uma fitagem Do list Que aí vai ficar mais definido Não vai pesar do seu cabelo Não vai ficar encebado E você vai diminuir o volume Como você quer diminuir Ah, o negócio que eu aprendi É que não pode bater shampoo Não complementar Nunca, jamais Nenhum tipo de shampoo Fiquei sabendo Isso eu também achava Mas meu amor Esse é o shampoo Que é desembaraço também Se você não acredita Eu já fiz resenha dele aqui no canal Ele é um shampoo Que quando eu fiz o vídeo Que eu passei no comprimento Ficou meio doido Mas ele sim pode ser passado Porque ele é muito suave Ele parece ter um condicionador De tão suave que ele é E ele desembaraça o cabelo Se você não tá crendo Vai ver a resenha dessa linha Que é o softbook Que eu já fiz aqui no canal Eu vou ligar no descaste Pra vocês também E na descrição Bom, ô meu Deus do céu É minha segunda embalagem Já tá acabando Inclusive, né Ele manda mais Ah, mas só pode usar creme Pra cabelo cacheado Tá cacheado Só pode usar creme Específico pra cabelo cacheado Creme e produto em geral Shampoo, condicionador, máscara Tem que ter escrito Ó, pra cabelo cacheado Senão não dá ruim Não usa não Né Isso é um grande mito Você só pode usar creme Pra cabelo cacheado Ou usar específico Pra esse tipo de caixa Tipo 3A, 2A Não, gente Tirem isso da cabeça de vocês Experimentem produtos diferentes Eu mesmo Sou louca do creme Esse creme aqui de reparação Eu amo O de nutrição poderosa Também O meu já acabou Inclusive Já desceu umas 3 embalagens O mega brilho Também é muito bom Inclusive tem uns partículas De brilho Que eu amo Então assim O cabelo Ele fica muito definido E principalmente Hidratado E nutrido Então não tem essa De Ah, não é pra cabelo cacheado Não é pra cabelo crespo Pode usar sim E a dica é Esses creminhos assim, ó Eles são mais densos São mais grossinhos Então pra que goste de definição São muito bons Mas como eles não pesam Eles são bons Pra que goste de volume também A diferença é que você vai finalizar De um jeito que você facilite mais Pra definição Ou pra volume Aí fica o seu gosto Se você acreditava em algum desses mitos Ou conhece alguém que acredita Compartilha esse vídeo Dá surra de like E se quiser encontrar Um próximo vídeo Do estilo mitos e verdade Sobre o cabelo cacheado E três mundulados Liso Enfim É só compartilhar muito Esse vídeo Dá surra de like Não esquece Porque é muito importante E se você perder algum vídeo Eu vou deixar aqui do ladinho Pra vocês, ó Os vídeos babadeiros Pra vocês Então clique aqui pra assistir E se não for inscrito No meu canal Ainda se inscreva Vou só clicar aqui Na minha carinha Nessa bola Aqui na minha cara Clica nela Pra se inscrever E ative o sininho Pra receber notificações Pra que o YouTube Entenda que você quer ver Os vídeos aqui do canal Porque ele tá com sacanagem Enfim Seguimos firmes e fortes Mesmo sem a ajuda do YouTube Um beijo E até amanhã Tchau